Que é uma das coisas que mais se fala no Brasil, que é nojenta, é assim Sabe com o que você tá falando? Um americano responderia imediatamente em inglês Quem você pensa que é? E aí ia ficar o diálogo impossível, a expressão Sabe com o que você tá falando? Ela é nojenta, porque ela é horrorosa É a pessoa que mostra o crachá, mostra o dinheiro que tem, mostra a cor da pele Mostra o carro que dirige, mostra a escolaridade A roupa que usa Nossa, é uma coisa fora de propósito Por isso, o sucesso veio exatamente dessa ideia, né? A ideia de você poder mostrar pras pessoas O que sou eu? Eu sou um entre outros 7 bilhões de humanos De uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas Que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha que é o Sol Que é uma estrela entre outras 100 bilhões de estrelas Que acompanha a Via Láctea Que é uma galáxia entre outras 200 bilhões de galáxias Num dos universos possíveis e que vai desaparecer Eu sou, como tava ali, o vice-treco do subtroço Nessa hora, o sujeito que empina o nariz Ele esquece, Danilo, um ditado chinês Que é o que eu mais gosto Os chineses dizem pra gente arrogante Presta atenção, diz o chinês Quando a partida de xadrez termina O peão e o rei vão pra mesma caixinha Quando o jogo de xadrez acaba Dependentemente do resultado Os dois são guardados numa caixinha E aí E aí Legenda Adriana Zanotto